Salve galera, eu sou Henrique, sou o Thiago A gente formou dubla, pra quem não sabe A gente vai mostrar aqui nossa música de trabalho O que é nosso destino Espero que vocês gostem e gostem com carinho Quem souber pode gostar Nossa história é diferente Tanto sentimento e tanta emoção É um caso complicado Parece até clichê se eu disser que é paixão Começou num beijo bom Partia pro romance uma história de amor Agora tem que desatar Por alguns motivos que nos afastou Não, aqui eu sei um fraco com medo de encarar Os fatos que me impedem de estar com você Só estou sendo sincero, não é isso que eu quero Mas infelizmente assim que tem que ser Me siga a sua vida Que eu sei que vai doer Mas esse é o nosso destino Minha vida colocou Milhão de barreiras entre eu e você E com o passar do tempo Tudo pode mudar Pode ser que sim, mas pode ser que não Beguesa de emoções E se encontrar Na-na-na-na Na-na-na-na-na E recomeçar Na-na-na-na Na-na-na-na-na Nossa história é diferente Tantos sentimentos, tanta emoção É um caso publicado Parece até que encheça de ser que é paixão Começou num beijo bom Partia pro romance uma história de amor Agora tem que desatar Um por alto motivo que nos afastou E não é que o ser fraco ou erudita Nos fatos que me pedem de estar com você Eu só estou sendo sincero Não é isso que eu quero Mas infelizmente assim que tem que ser Siga a sua vida Eu sei que vai doer Mas esse é o nosso destino Ainda colocou Brilhou de barreiras entre eu e você E com o passar do tempo Tudo pode mudar Pode ser que sim, mas pode ser que não E quem sabe o dia é o Santos Siga a sua vida Eu sei que vai doer Mas esse é o nosso destino Ainda colocou Milhões de barreiras entre eu e você E com o passar do tempo Tudo pode mudar Pode ser que sim, mas pode ser que não E quem sabe o dia nos sabes, nos reencontrar Na-na-na-na, na-na-na-na, e recomeçar Na-na-na-na, na-na-na-na, em algum lugar Em algum lugar Valeu, quem gostou dá o like, compartilha, não me engano